Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeozinho no canal. Hoje, espero que tenhamos de fazer essa abertura, né? Vamos estar reagindo aqui a Palmeiras e São Paulo, clássico, em que São Paulo precisa muito vencer. Hoje não temos a companhia do Iago, felizmente não pôde comparecer, mas nos próximos ele está aí, beleza? É isso, bora lá, que tem que vencer. Cara, é jogo da vida, é jogo do campeonato, ir pra cima e ganhar, beleza? Então, bora lá, vamos continuar com nós e tamo junto. Valeu! Valeu, é isso. Vamos lá, vai. Você quer que eu não critico? Ele podia ter matado essa bola, tentado alguma coisa melhor, mano. Se ele tentar matar essa bola, ele vira, o cara já tinha falhado, ó. O cara já tinha falhado. Não sabe chutar em peca da bicicleta. Para, vai lá. Meu Deus, cara. É bizarro. Ai, mano. Não é possível, não. Eu nem vi, mano. Olha, pai. É a bater lá atrás. Ah, gente, eu vou ter ganho o guarda-mão, pai. Mano, eu vou ter ganho. Meu Deus, adeus. Nossa. Eu quero ter sem reação, velho. Eu nem vi. Primeira jogadinha que eles fazem um, dois ali, dá uma... Aos vinte e dois minutos. Que novo, mano. Nossa. Agora eu vou melhor do que a que é a outra. Nossa. Mas, para você, essa jogada tem que fazer o gol do ano, né? Essa bola que ele desce. Vai, Gabriela Sera. Vai, Gabriela Sera. Corraço! Corraço! É isso aí, mano. Meu amor de Deus, cara. Mano. Eu já ia xingar ele, velho. Não, mas essa é a jogada. Mano, eu estou tão corrento que eu já ia xingar o coitado, velho. Ó, essa é a jogada. Jogou para o lado certo, mano. Ó, aí bateu, mano. Ah, que golaço. Golaço. Mano, golaço, golaço. Ele bate, chutou bem, chuta mal. Não, golaço, golaço. O cara passou, é aquele tapa que você ameaça bater naquele tapa na frente para o cara. Ele vai e escolhe chutar, mas você vira. Aí, ó. Vem de novo em São Paulo. O Luciano vem poder retornar, mas... Não, não. Onde? Ai, meu Deus! Isso! A bola! Enquanto ele tentou estar com o Luciano. Tem dor, se pá. Não sei, mas... Pai, olha essa boeta. Olha agora, olha agora. Olha. Se consagra, Victor Buen. Meu Deus do céu. Faz um chiquinho no ano mais feliz? Não tem. Não dá, não. Sai, pro gombo. Meu Deus! Meu Deus! Você não quer gombo neto? Mano, do céu, meu. Meu Deus, mano. Mano, do céu. Eu não sei. Não, o contra-ataque sai certinho. Se eu quero o Igor e corte, quando ele vê, é o Igor Vinícius. Aí ele fala, puta, vou ter que tocar. Aí toca. O cara pode fazer um cruzamento no meio da área. Um cruzamento, sai atrás do gol, velho. Esse é ruim com força, viu, mano? Esse é ruim com força. Com força, com força, com força. Ah, mano, meu Deus do céu, cara. Mas eu não tinha pra quem passar, hein? Não, tinha sim, tinha sim. Nessa câmera aí não tinha, mas tinha sim. Faz o bar. Meu, não tem nada. Aí, ó. Isso, Igor Vinícius, caralho. Ficou perdido. Vai, não vou. Vai, 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 vai. Nossa. Pelo menos chutou, né? Pelo menos acertou, né? Pelo menos foi igual o Igor, né? Vai, meu irmão. Ela ficou olhando. Milagre, meu irmão. Milagre é isso. Milagre. Milagre acontece de vez em quando. do céu. Por que você tá falando, Milagre? Porque o Volpe saiu de uma bola e pegou lá no alto, cara. Antes que alguém encabeceasse, antes que alguém... Idade. Volpe. Volpe. Pelo amor de Deus. Teus jogadores são óbvios. Vou, vou, vou. Mas que o cara tá impedindo, né? Pelo amor de Deus, mano. Olha lá, pai. Olha lá, pai. Quantos jogos que ele não machucou? Saiu a siga do Luciano, meu Deus. Ah, meu Deus, cara. Quase foi a siga do Luciano, meu Deus do céu, cara. Olha. Vai. Dá aquela falhadinha de lego. Então eu vou falar, acabou a siga do Luciano. Ah, você ia dar uma dinheira. Não ia dar uma dinheira, não. Ia falar, acabou a siga do Luciano. Porque o cara tava falando hoje que não sei quantos jogos faz, que ele não vai gol, mano. Enquanto o Palmeiras fez dois. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado. Muito obrigado por nos proporcionar esse momento de alegria. Aí, já dá lá, já dá lá, já dá no maquinho. Vai no maquinho. Já vira do outro lado, maquinho. Nossa, meu Deus do céu, mano. Que com isso, mano. Mano. Ai, não. Ai. Meu Deus. Mano, como que você perdeu esse gol, Luciano? Pelo amor de Deus, cara. Vai, 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 vai. Bolão, cara. Vai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que isso, mano. Não pode um negócio desse, cara. Nossa, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou anotar aqui, ó. Sequência de gol perdido. Olha. Pelo amor de Deus, tá ligado. Você, pelo menos, tá ligado, mano. Você tá ligado, mano. Esse cara não tá ligado, mano. Esse cara tá perdendo gol, mano. Já vem cá, eu não perco, coisinho, velho. Muito obrigado, Zé Rafael. Aí, ó. Manda na lua. Olha. Aê, vô. Aê, Volpi! Aê, Volpi! Nossa, Volpi! O Volpi buscou, pai! O Volpi buscou! O Volpi buscou! Aê! 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 Acabou! 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 Toma lá! Calma! Calma! Não tem a sério, bem gostoso pra vocês! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Impedindo! Vai dar impedimento de máquina! Mas foi um cadáver! É! Pra mim tava na mesma linha! Impedindo! Puta! Que merda, mano! Parece que você que tá impedindo! Certamente! Ó! Não! Ó! Ó lá o cara lá na cima! Ó lá o cara lá em cima! Ó lá! Olha aqui, meu! Olha aqui! Olha aqui! Ah! Para, filho! Para, filho! Põe essa linha aí! É a baseada! Fim de clássico! Alívio total! Vitória do nosso tricolor! Foi 2 a 0! Poderia ser muito mais! Hoje o tricolor deu... Aquela amassada do Palmeiras! Aquela amassada do Palmeiras! E coincidência em mente! O Iago não tá aqui hoje! Caduzinho! Iago! É um pé frio lascado! É! 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 É isso! Muito obrigado a você que nos acompanhou! Vitória do tricolor! A luta pra ficar na Serie A! A gente tá de pé! Porque todo mundo ganhou lá atrás! O São Paulo foi lá! E fez aquele placarzinho maroto! Ganhamos o clássico! E tomara que dê um ânimo! Beleza? Mas é isso! Muito obrigado por ter nos acompanhado! E tamo junto! Valeu! Tchau! Tchau!